Música Os 60 anos de emancipação político-administrativa dos municípios de Guabiruba e Botuverá foram comemorados em sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Guabiruba. Os dois municípios foram desmembrados de Brusque através de um artigo da Constituição do Estado decretado em 1962 e promulgado pelo presidente da Assembleia na época, João Pires. Os prefeitos de Guabiruba e Botuverá prestigiaram o evento. Eles ressaltaram a importância dos municípios para o Estado e também agradeceram a Assembleia Legislativa pela realização do evento. Receber a Assembleia Legislativa, acho que é a primeira vez que ela vem aqui para a nossa região fazer uma sessão solene e para nós é um motivo de muita alegria, poder recebê-los aqui para o Estado da Assembleia e agradecer por essa homenagem a tanto o município de Botuverá como de Guabiruba. Eu só tenho a dizer gratidão com tudo isso que está acontecendo aqui parabenizar a iniciativa dos deputados de poder estar aqui nesta noite quantas pessoas que não sabem nem onde é a Assembleia e hoje puderam estar aqui presentes trazendo a Assembleia para a Câmara de Vereadores de Guabiruba. Autoridades, personalidades e a comunidade vieram prestigiar a sessão solene realizada pelo Parlamento. Personalidades que fazem parte de toda essa história receberam homenagem do Legislativo. Eles foram agraciados com placas e certificados. O desembargador da comarca de Guabiruba, Carlos Prudêncio, foi o criador da primeira urna eletrônica no país em Brusque no ano de 1988. Foi ele que usou a palavra em nome dos homenageados. Eu posso dizer que realmente são 60 anos de história de italianos, alemães, italianos em Botuverá, os de Bergamo, os bergamasques, depois os alemães de Baden e aqui em Guabiruba. Então ambos no mesmo ano, 1962, e tanto os alemães quanto os italianos e depois um pouco mais adiante também os poloneses, eles fizeram com que Guabiruba e Botuverá se desenvolvessem a tal ponto que hoje representam grande parte do PIB catarinense nacional. A sessão foi proposta pelo deputado Osmar Vicentini e aprovada por unanimidade por todos os deputados. Esta é a primeira vez que o parlamento realiza uma sessão no município. Vicentini falou com orgulho sobre o evento e destacou a gratidão pelos dois municípios. Para nós, para a minha pessoa especialmente, o povo da Guabiruba e Botuverá, é uma grande honra estar aqui, o segundo poder do Estado, sendo representado até pela minha pessoa e por todo o povo presente. E diz assim, aqui se fez Guabiruba, aqui se fez Botuverá, hoje é o dia de Botuverá, que são 60 anos, trago minha descendência de lá da minha família e também tenho minha convivência aqui que nasci em Guabiruba e amanhã será de Guabiruba. Eu tenho muito orgulho por isso. Obrigado.